Bom, na função de presidente, claro que foram momentos, assim, de bastante, não digo complexidade, de desafios, para arrumar tempo disponível nas reuniões, mas o mais importante que aconteceu foi exatamente o lado gratificante. Então, a gente vê ao longo do trabalho, ao longo da gestão, quanto aprendizado acontece, quantos companheiros você começa a conhecer melhor e você vê, assim, o comprometimento de toda a equipe ao longo do ano rotar e ver, ao final, o resultado, realmente ver, assim, o grupo todo trabalhando, empenhado em todas as atividades desenvolvidas, em todas as metas planejadas e atendidas, realmente é de extrema importância e o aprendizado, além do aprendizado com os próprios companheiros, também o próprio Rotary proporciona momentos importantes de aprimoramento profissional. E, no final, você realmente passa a ser um rotariano melhor, mais comprometido e, realmente, com uma desenvoltura melhor, como profissional e como rotariano também. Bom, momentos alegres foram muitos. A gente vê, ao longo dos trabalhos desenvolvidos, a participação dos companheiros, o comprometimento, de novo, né, e, principalmente, claro, nas festivas, momentos de Natal, festivas de Páscoa, festivas de aniversariantes todos os meses, mas também de extrema importância é o momento da conferência, que é o fechamento do ano rotário. Na nossa ocasião, tivemos, assim, realmente um resultado bastante significativo, graças ao comprometimento e à ajuda de todos os companheiros. Mas, lá, juntos, pudemos comemorar muitas conquistas e muitas premiações, né. Foram 23 metas atingidas, né, e, dentre elas, sim, várias, bastante significativas. Acho que o que nós podemos destacar mais já é o evento tradicional, Costela Fogo de Chão, cujo, além de ter, lógico, todos os companheiros que se comprometem e buscam cada um na sua atividade, porque é uma festa bastante complexa, mas o resultado, porque todo o resultado é convertido para entidades da cidade. Então, tivemos aí, desde hospital beneficiado, próprio ancionato, a rede feminina de combate ao câncer. Então, são realmente, eu diria, celebrar essa conquista, porque são beneficiados as entidades e a comunidade como um todo. Então, é de extrema importância. O Novembro Azul, que foi um evento, é um evento extraordinário, que se preocupa com a saúde do homem, mas, neste ano, foi focado o câncer de pasto. Então, fizemos várias parcerias com a Prefeitura, fizemos também várias exames práticos, em torno de emissão de sangue, em torno de 1260. E, da mesma forma, ver todos os nossos companheiros trabalhando, buscando, né? E a preocupação, então, com a saúde do homem. E também, a terceira, também meta importante, entre as 23, foi, então, a empresa Cidadã, cujo objetivo, nós tivemos dez empresas Cidadã, cujo objetivo é uma contribuição em média de mil dólares por empresa. E essa verba, na verdade, vai para o maior projeto mundial do Rotary, né? Que é a poliomilítica, combate a poliomilítica. Só para termos uma ideia, em meados de década de 80, tínhamos 360 mil casos ano de polio. E, com o investimento e o trabalho, a ajuda do Rotary, nos últimos anos, reduzimos para 10, 15 casos anuais. Então, pensa o avanço e a contribuição humanitária que tem também essa destinação dessa verba da empresa Cidadã. Como rotariano, queria até aqui agradecer ao meu padrinho, o Ninho Dal Piaço. E sabíamos do compromisso, desafiamos que tínhamos pela frente, né? E um dos desafios era um dia ser presidente. É claro que o aprendizado que ocorreu ao longo desses anos é gigantesco, é muito grande e que contribui tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, hoje me sinto, com certeza, uma pessoa com um perfil aprimorado e como um rotariano, realmente que penso que posso contribuir e orientar, enfim, de alguma forma, essas futuras gerações, né? Que estão surgindo, porque o Rotary é sempre uma renovação. Sempre buscamos novos líderes, mas nós, de alguma forma, sempre os mais antigos, nós temos que sempre contribuir e dar, fazer a nossa parte também, o que é dar de si antes de pensar em si. Então, é de extrema importância e me sinto muito feliz como rotariano e ainda jovem para somar e contribuir muito nesse nosso Rotary Clube de Timbó e no Rotary como um todo. Na função de presidente de um clube, é relativamente tranquilo e para mim foi uma satisfação muito grande, liderar uma equipe de líderes fantásticos, líderes voluntários, mas com um grau de comprometimento fantástico, que nos ajudaram e muito para conquistar todas as metas, enfim, e o clube atingiu também os resultados e no final sempre beneficiarem muito a comunidade, através de ações e trabalhos aí juntados ao voluntariado e com o comprometimento de todos.